Música Quando vi-te passar, enche-se de luz, olhar em meus olhos Teus panos davam cor, a rua do asfalto lá onde moro Mas a molembra já não sobrou nada Agradeceram que se acolha, vovam nunca mais sem tola Nem o ando, nem a sombra Arresto o canto de Páscoa, o canto que o teu conselho deixou Lembro tua voz cansada, que o sofrimento nunca avalou Fruta, fruta aduzia, com vitamina nos aguentou E fez-me forte como a tua voz a chama Teresana, minha senhora Teresana, minha senhora Olha a lalanja, minha senhora Olha a tajarina, minha senhora Yeah, 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 yeah Vávoa nunca mais entola Nem loando nem a sombra Quando a vida vai, o tempo não traz Traqui a pneias quebra Então vai mais fundo, aprecia o sabor desse fruto Porque a próxima barra é o futuro Aproveita só cada segundo Porque a vida doce é É preciso saber andar Ela vai iluminar A brincar com o carnaval do mar E se a saudade apertar A tua voz vai me guiar Sinto o som a me abraçar Ali povo ao do mar E se a saudade que eu me botei